Estamos na sede estadual de Pirócito Aí minha gente, inauguração da igreja Deus de Amor Você está no Tuor Esse vídeo é o Tuor pela igreja Pentecostal Deus de Amor Mostrando todos os lugares Aqui é a sala pastoral né, com certeza Olha, por que colocaram um negócio de política ali? Estamos na parte de cima Meu Deus Antes de você nascer eu já gravava vídeo Essa é a sala EBD É mesmo? Nossa, agora Vai vir mais né Meu Deus Vai Jump, Pedrinho Jump, 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 Jump Todos os departamentos com um ar condicionado favorável para que os nossos jovens não passarem calor Agora tem cadeira com coisa para colocar caderno Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sei como eu escolhi, eu não sei da casa Ah Ah Eu não me soltei Oh, dá para nós brincar de... não, deixa quieto Nossa, deixa eu dar brincadeira com a medicina Dá para nós fazer uma brincadeira legal aqui dentro dessa igreja Olha Para você ver Aqui é a sala de trazer para quebrar o reio, sabe? Descer A sala de castigo e a sala de detenção Cantinho para dormir aqui, olha, para a vigília Nossa, tem até uma cama É? Hã? É uma cama aqui, né? Dá para dormir, olha, vigília Bora, varão Nossa, que top tem ar condicionado, cara Queria fazer essa cozinha Então Meu Deus Não tem luz, não? Palhaço Nossa Você estava aí? Palhaçada Mas e aqui, Natan? É? Banheiro É muito pequeno, né? Falam que são 13 banheiros Foi só um sustinho só E sustinho Só um braço Tem coisa mais para cima, lá? Aqui é garagem Meu Deus Aqui é a garagem, pessoal Meu Deus Garagem aqui E por onde os carros vão subir? Por baixo Gente, vamos ver Oh, Glória Aqui, olha Desce por baixo Tem um portãozão, lá Meu Deus Estamos todos bem-vindos Jump, Pedrinho Jump, Pedrinho Jump Aqui é outra entrada Você está achando a mesa, ó Aqui é outra entrada Aí, ó Tá vendo? Daí vem por lá e sobe Imagina o pastor O pastor fala assim Sobe lá da minha sala Qual sala, né? Vai ter que ter um mapa Vai ter que ter um mapa Pedir pro Alain fazer um mapa Olha os negócios Que a pomba gira ali, ó As pombas giram ali Isso Seu celular não voa não Olha o chacinho 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 Aqueles ladinhos de polícia Mike, ó Aqui não tem Mike Ô, Glória Opa O Nathan, acho que eu vou ajudar O Zaro, que é forte, ajuda Você também Vamos Boqueira, não tem essa de chegar atrasada, hein É, Keila Não chega atrasado, Keila Gente, eu acho que tem que vocês Olha pra trás A Keila é a que mais chega atrasada Aqui é a livraria Meu Deus É forte a igreja Meu Deus A conselheira atacou Olha aí, roubou meu rodo Olha a panela olhando pra você parar de fumar Pra ela passar o rodo Pra ela parar de passar Meu Deus Todas as salas tem ar-condicionado Todas as salas tem ar-condicionado Oh, Glória Precisa mesmo Porque aqui é só fogo Meu Deus As tardes da vez você pega fogo Nossa, vai ser a tarde do fogo Olha lá, a Pamela já passou Só pra gravação, tá? Era só pra... Eita, Glória Meu Deus Olha aí, povo de Deus Igreja Pentecostal Deus é amor Estamos apenas a alguns dias Da inauguração da igreja Dia 6 de outubro Chama o povo pra vir Olha o quê? Olha o quê? Fui eu que inventei isso É o quê? Chamaram de feio Tá xingando Deus É isso, povo de Deus Inauguração dia 6 de outubro Olha o Natan que só grava Tá trabalhando até agora, rapaz Olha que engraçadinho ele, gente É isso Serviço Nós já passamos o rodo em tudo aqui, pessoal Imagina, vai ter que ter uma equipe inteira só pra lavar a igreja e cuidar também Vai ter que ter câmera pra todo lado Porque é grande, grande demais Ei, varão Varão, 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 varão Vai ter que ter uma equipe só pra limpar, né? Tem Tem que contratar Irmão, é muito gigante aqui Sério Ó, aqui deve ter o quê? Quantos metros quadrados? Disse eu não mando Ó, aqui deve ter, sei lá Vários metros quadrados E olha pra você ver Aqui é gigante Mas a hora que a glória de Deus descer aqui Vai ficar pequeno aqui A nossa conselheira dando o sermão Força, pessoal Vocês conseguem Eu acredito em vocês Tá ajudando, pessoal Eu confio, vamos Meu Deus É muito forte, povo de Deus Aqui vai ser o lugar onde o poder de Deus vai se manifestar poderosamente E é isso Essa é a igreja Pentecostal Deus Amor 6 de outubro, hein? Vem pra cá Ser forte Inscreva-se no canal Deixa o like Compartilhe E é isso Não perca nenhum vídeo que é postado aqui Todas as semanas